Hoje rapaziada, é dia de Tik Tok No vídeo de hoje eu vou trazer um quadro muito famoso aqui no Youtube que vocês sempre me pedem pra trazer no canal Que é copiando os Tik Toks mais famosos de 2024 Basicamente escolhi 12 dos melhores Tik Toks de Rocket League que eu consegui encontrar E além de copiar o carro, tenho que copiar ou fazer melhor que o Tik Tok original Nesse vídeo vai ter jogadas do Aishu, Alanzoca, Jatozord Além também de Tik Toks das jogadas mais lendárias do Rocket League Como por exemplo o gol do Yanks no 0 segundos contra a Moist O gol do 0 segundos do Justin E tudo isso com a ajuda de um mod que literalmente me coloca na partida Mano, é bizarro, véi Então assista até o final que vocês não vão se arrepender Sem a resolução, corriga o first quadro na loja porque isso me ajuda muito E isso, bora pro vídeo Bora rapaziada, mano, primeiro playzinho até que de boa Só um Cilling Shot com Air Dribble no final, tá ligado? Tem que sair do Cilling Shot ali e sair dominando a bola no ar, mano, basicamente, véi Tipo, não é fácil, mas também não é difícil, tá ligado? Você tem que pegar o toquezinho perfeito ali Nossa, o cara não vai deixar encostar na bola Tentei copiar o carrinho aqui, eu não sei se acertei o decal ou não, mas tentei Ó, ó, será que tá passando agora já? Calma, calma, calma Ai, parceiro, chuta aí Valeu, tamo junto Tem que dar um toque muito perfeito, véi, embaixo da bola, véi Ai, não é assim, mano, eu tô chutando, cara, calma lá O parceiro, ele tá querendo jogar também, véi Eu não tô deixando, véi, coitado Mano, tem que dar pelo menos uns três toquinhos ali pra falar que é um Erdurbo, entendeu? Porque, mano, essa play não é difícil de fazer, véi Mas é difícil fazer quando você quer, mano, propositalmente assim, véi Ó, ó Ai, mano, cara, faltou mais toquinho Não deu o toque perfeito, véi Nice, tipo assim Ó, decente, hein Ai, pelo menos foi só dois toquinho, véi Isso aqui é considerado um Erdurbo, mano Olha lá, véi Ai, se eu desci mais um toquinho, cara Zero seconds Não, tiro, tiro Boa, parceiro, jogou muito, véi Bora, mano Cara, na teoria eu acertei, só que foi muito feio Então não valeu Então eu vou fazer de novo, mano Pera aí, véi Eu quero fazer pelo menos parecido com o parceiro lá, mano Ou mais bonito Ai, não, cara Eu não quero o Mercadão UT Eu não consigo dar o toquinho fraquinho, véi Sai da bola, meu irmão Ah, mano, esse cara não vai deixar, véi Parceiro Parceiro Ô, Domino GT Pra você me dar uma licencinha aqui, véi Não Ai, cara Se eu acerto ali Mano, acho que assim é mais fácil, hein, véi Mais fácil e mais bonito Ai, tô meio Mano, esse é o play mais difícil que eu imaginava hoje Na moral Pra dar um toquinho perfeito ali no Erdurbo, mano Que golaço, véi Ô, será que isso daí conta, mano Olha lá, Erdurbozinho Não Com certeza não, véi Nossa, mas o reset ali foi bonito, véi Tem que dar um toquinho muito perfeito na bola, véi Não tô conseguindo, véi Acho que o meu melhor vai ser aquela outra tentativa mesmo, véi Porque, mano, não tá desenrolando aqui, não, véi É isso Vou deixar rolando aí, ó A play original E a minha play Mano Com certeza a play original ficou melhor, né, mano Mas, pô, foi difícil isso daí, véi Foi difícil, véi Deu pra imitar mais ou menos Mais ou menos, véi Vamos de next, véi Bora, rapaziada, mano Daqui pra frente Só vai ficar mais difícil, tá ligado Agora um ceiling pro double reset Essa playzinha Eu gosto, hein Ó, ó, ó De primeira já Pega a visão, véi Subiu aqui Flipou na bola Ai, quase, mano Não sai Ah, ele me fakeou, véi Só falta Sai daqui, meu irmão Tá, fingir que ir pro outro lado Nice Não Mano, ia ser muito lindo, véi Segunda tentativa ainda Calma, calma, calma Nossa Imagina eu pego Pegar o segundo reset ali Ai, aquela parede chamando de novo, véi Ai, não Quase, cara Mano, esse parceiro aqui tá chato, véi Ô, por favor, mano Implora Deixa essa bola Obrigado, mano Sou muito seu fã Ai, vai aqui mesmo, véi Vai aqui mesmo, mano Mano, sai da bola Parceiro Toma, véi Finalmente, cara Três minutos de overtime Pra finalmente sair da parede ruim ainda, cara Ui Nice, véi Esse cara não sai da bola Vem na moral, tio Tá ficando maluco Já com o Zé do Buitra ali, mano É bom, rapaziada É isso Aparecendo aí na tela A play original E a minha versão Bora pra próxima agora Se numa dessa Ai, mas não tinha Nossa, nasceu o boost bem na hora Foi pra confirmar E vai tomando Pumped up By Pudinzim Bora, parceiro Que agora É o clássico famoso, né Triple reset do iShow, mano Depois do cara ter ficado Sei lá quantos anos sem jogar Voltou e já meteu um triple reset No primeiro vídeo Então, mano Bora Homem na gílio Fazer de primeira Nossa Fala do Vido Fala do Vido Fala do Vido Fala do Vido De primeira, véi Não é possível, mano Cê é louco, véi Mano, acho que pô no nível do dele, vai Dá pro gasto, vai Dá pro gasto Titor, deixa aí na tela aí Triple reset do iShow E o meu, obviamente O dele é mais bonito, né Porque tem ele ali na tela, mano Mas foi decente Foi decente o meu, mano Bora, rapaziada Mano, esse daqui é mais Tipo, eu só não Não entendi se Mano, o áudio, cara Na moral Tic-toc Em um lugar muito esquisito, né Vem, tá bom É basicamente o silimante Double tap É o som de Buzinas de palhaço, véi Bora Aqui de trás Ah, não Faltou feijão, cara Nossa, véi Mano, esse boost feio aqui Mano, esse fenec branco Que que eu sou fenec branco também, véi Ó, tá mó pesado Parecendo uma pedra aqui, véi E parece que o boost não tem força Na moral Que combinação é essa, véi Nossa, ela tá aí tão fácil Eu tô sofrendo, véi Mano, é o carro Essa daqui é a melhor, mano Mano Ô, parceiro Calma lá, mano Eu que tenho que marcar o Gull, tá Calma, calma, calma Nice, nice Nossa, véi Mandei pra Narnia Mute? Ah, vou fazer aqui mesmo, véi Nossa, mano Esse aqui é o boost double tap Mais feio da minha vida Um desse dali Também é forçar a barra, véi É forçar a barra Mano, olha aí Eu não consigo, véi Esse carro tá me nerfando Esse Fennec branco aqui, tio Cara, oficialmente Depois desse vídeo Eu odeio o Fennec branco, véi Ok, o parceiro não veio Aproveitar aqui, ó Que é poucas ideias, parceiro Toma Clean Não é dos melhores Mas, mano Eu não aguento mais Os caras quitando a partida Tá bom isso aqui, véi Tá bom, tá bom Editor, botei lado a lado Meu gol com o do cara ali Com o áudio Cursed Bora, parceiro Playzinho da Horus Tecladista Freestyler Cara, fez um crossmap do disco Quando eu vou tap, mano Será que a gente consegue? Pai, já dá pra, ó Ai, primeira tentativa? Nossa Que isso? Foi muito forte, tio Ai, não, véi Não, não Calma, é difícil, véi Mano, fazer a play em si Não é que é difícil Tipo, crossmap O crossmap é fácil, tá ligado Só que, tipo assim O problema é O double tap no final, tá ligado Tem que pegar um resetão Muito forte, véi Ah, mano Sai da bola, cara Sai da bola, meu parceiro Ele quer ganhar o troféu O mais chato do vídeo Aqui, véi Até agora Ah, mano Não, cara Ah, mano Tem que fazer contra Nice, vamos Nice, double tap Bora Consegui, finalmente Nossa, que sufoco, cara Tem que fazer contra ainda TV double tap? Nice TV double tap, mano GG, tio Caramba, mano Que maluco É isso, editor Coloca ele lá da lado A play do Aorus é a minha É isso, bora pra próxima Que golaço, mano Que golaço Bora, rapaziada Playzinha do jatinho Agora, mano Must control Pro reset Vamos tentar tomar Enfeitadinho Quer ver, ó Must De primeira Ai, não errei o reset, cara Não sei o que eu tô fazendo Nossa, deu o branco, rapaz Jogou ozinho aqui Toma Mano, eu juro que deu o branco, véi Esqueci de fazer o must da parede já, véi Nossa Esse embarque está ali, cara Que isso Esse preset aqui que o jato estava usando É bom, hein Ah, o cara quitou, véi Aí, sacanagem Que bica Ah, não Parceiro Parceiro Dá a bola aí, véi Marca o contra Parceiro Dá a bola aí, parceiro Nice, nice Sobrou, sobrou Ai, não Nossa, porque foi no ângulo também Igual do jato Ah, mano Eu quero fazer um double tap, véi É que tipo É uma playzinha até que fácil de fazer Tá ligado Ah, mano Craquito de novo, véi Mas é, bora, mano Não tá falando Mano, é uma playzinha até que fácil de fazer Tá ligado Então, mano Também tem um double tapzinho no final Pra dar aquela enfeitada Tá ligado Calma, eu saio do corner aqui, véi Nossa, no ângulo de novo, véi Quase no ângulo, na verdade O setupzinho do corner É maneiro, tem, véi Só que eu dormi um pouco ali, véi Eu demorei pra fazer roll Ai, eu queria fazer double tap dali, tio Ali, boa Não precisamos de muito boost, não Ai, eu tentei fazer pancake, cara Mano, eu sou muito ruim em pancake O cara mandou no chat, véi De pô, né Alguém traduz Não sou trilingüe, véi Ah, mano O cara que top, véi Tá, o cara não veio Humilde Não, se é agora Ai Ah, mano Não é essa Play que eu quero fazer, tio Mano, eu não consigo fazer o double tap no final, mano Não é possível, cara Nem de crossmap Mano, esse cara tá louco aqui no chat, véi Oh, my God Pra você também, meu irmão Para de espalmar, véi Nossa Nossa, não, cara Não, não é possível Acho que o double tap não vai sair, não, mano Esse só é aquele golzinho mesmo, véi Que saiu parecido, cara Pois é, rapaziada Mano, não deu pra melhorar Infelizmente Só deu pra fazer igual, mesmo Resetezinho no ângulo Editor, bota ele na tela Lá da lado, a play E vamos de next, mano Que aqui não encaixou o resetinho, véi Ai, papai Que gostoso Toma o flip reset e double tap Ai Bora Bora, rapaziada Mano, agora a playzinha do top One of the Brazils, né, véi Ceiling Pro reset Pro double tap Tudo do corner Vamos ver se a gente consegue de primeira Já, véi Imagina, véi Ai, errei Não Confesso que eu já fiz Mas nunca treinei especificamente Nessa ordem ali, véi Cara, pra mais alguém Vocês estão assistindo também Tipo, o jogo lagando bastante, véi Ultimamente, véi Cara, esse fomando O bagulho do chat, véi Ó, ó, ó Ai, não Fiquei na primeira Essa parede aqui Nossa Que isso Meu irmão Problema na parede, véi Conseguimos Nossa Que golaço, cara Eu acho que foi muito bonito Ficou muito diferente também, véi Ô, editor Roda aí na tela Highlight do Alan O meu highlight ali Ih, papai Que gostoso É isso Bora pro próximo Que agora O bagulho vai ficar louco, mano Agora são clipes de pro players Bora, rapaziada Agora esse daqui A gente vai precisar de um modzinho novo Que lançou o Kronos Mod Que inclusive o criador desse mod me deu acesso Pra gravar esse vídeo aqui em específico Bora lá, porque a gente consegue controlar exatamente o jogador Pra fazer a joga Nossa, de primeira Ai, não errei, cara Mano, é muito louco esse mod, tio Mano, eu me sinto no RLCS, véi Toma Não errei Ai, tô nervoso, pera Mano, eu pensava que era mais fácil ir direto aqui Mas não, véi Acertar o ângulo ali pra baixo Com o goleiro ainda defendendo Ai, cara Toma Isso é Rocket League Olha o replay Tá, Priula Pegar nunca, K-Dop Cê é louco, véi Que da hora esse mod, tio Que da hora, mano Editor Deixei lado a lado Gol do Justin Um dos gols mais lendários da história do Rocket League E a minha tentativa ali do lado Wasn't there Bounces Entertour Energy Still around Justin Is there For the shot And Justin Justin This is Rocket League Final minute This was the scoreline in game 3 Wild 9 I'm not able to take it The Squishy Now Olha o salão Ele põe Ele põe Ele põe Ele põe Ele põe E ele põe Ele põe Ele põe Ele põe Ele põe O jogador Para inventar O gol Ele põe Ele põe Para ganhar O frontflip Ele põe 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 hora, cara. Que foda, véi. Eu tava lá, mano. Eu tava lá assistindo quando ele marcou esse gol, mano, ao vivo. Tava assistindo, véi. Editor, bota aí na tela o golzinho do Squish e o meu. Vem oito e o toque na entrada. Vem. Vem, mas não consegue passar. Bora, rapaziada, mano. Agora um dos gols mais lendários de um jogador brasileiro na história do Rocket League, mano. O gol do Yanks no quase zero segundos contra a Mó. Esse time se conseguiu fazer de primeira, já... Ai, nossa, já me perdi, já. Calma, calma. Tem que ir muito rápido, véi. Nossa, toma o Vatira! Ai, quase, cara. Nossa, calma, calma, calma. Vou marcar muito no Vatira aqui, véi. Toma, Vatira! Mas esse monte é muito louco, véi. Olha isso, véi. Nossa, imagina o final subindo ali. Toma, em cima do Vatira. Na moralzinha mesmo, véi. Editor, lado a lado aí. Gol do Yanks e o meu gol. E aí, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agradecer. O que é isso? Rapaziada, mais um golzinho aqui, Leidardo, do Squishy Muffins, né? Ai meu Deus, ai já me perdi já, calma. Ai, não, não era isso que eu ia fazer, velho. Ai, cara, é muito difícil, mano. Pra acertar o ângulo ali, tio. Mano, tem que ser naquele ângulo, velho. Se jogar muito alto ali na back, o goleiro pegaria, tá ligado? Nossa, mas daí eu tô... Tá, Prilo. O cara defendeu ainda, velho. Ai, não, cara. Não, 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 não. Ali o goleiro pegava. O cara na back pegava, velho. E jogava mais pra esquerda, velho. Nossa, quase. Mano, é tipo assim, velho. Tipo assim, calma, calma. Tá bom, tô pegando de jeito, tô pegando de jeito, velho. Nossa. Pô, acho que foi, hein? Acho que esse valeu, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver o replay, vamos ver o replay. Vamos ver se o Alpha pegava. Nossa, acho que foi, hein? O Alpha não pegava isso ali, velho. Bom, editor, deixei lado a lado. Gol do Squishy, double tap dele no ângulo ali negativo, mano. Só que o ângulo dele foi melhor, tá ligado? Eu admito. Só que eu tentei chutar mais forte, mais rápido. Não sei, velho. Deixei nos comentários. Qual dos dois vocês acharam melhor, mano? Deixa eu ver o outro lado, deixa eu ver. Tachi. 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 Nossa, rapaziada, agora a playzinha do Zen, mano. O rediretico, peredipo de primeira? Ai, não, cara, quase, quase de primeira, velho. Calma, tem que peredipar aqui todo torto, continuar voando. Não, ai, quase, cara. Faltou mira só. Vamos, vamos, vamos. Hum, NT, NT. Calma, calma. Calma que uma hora sai, velho. Ai, não, cara. Mano, não é possível, velho. Não é possível, meu irmão. Como é que eu sinto hoje aqui em primeira, velho? Velho. Pegue, exotic. Quero ver tu pegar, meu irmão. 146 por hora no rediretico, que isso, velho? Editor, lado a lado, gol do Zen, que é a minha versão, pode rodar. Tachi, estou tentando manter esse jogo em jogo, mas o Tierra não está lá. Não, mas ele ainda está. Zen ainda está. Oh, meu Deus do céu. Como ele faz isso? Oh, meu Deus do céu. Marquee, vamos ver um marquee. Mas é isso, galera, mano. Tamo junto com esse vídeo, afinal, esse vídeo aqui deu muito trabalho, velho. Foi muito divertido de gravar. Se vocês quiserem alguma parte 2, não esquece de deixar nos comentários, de deixar aquele tapa no dedão, vai ser assim que eu vou saber se vocês gostaram ou não. E se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos aqui no canal, talvez com outros youtubers, envolvendo esse último mod ali, que dá pra você jogar ali em literalmente qualquer replay do jogo, deixem nos comentários, rapaziada, se vocês animariam. Acho que seria da hora, hein, mano, desafiar os youtubers a fazerem plays da RLCS. Isso é louco, mas deixem nos comentários, rapaziada. Quero ver o que vocês acham. Quem ficou interessado aí no Cronos Mod, eu vou deixar ali no link fixado, o Twitter do criador. Mas é isso, tamo junto. Valeu, falou e fui! E aí